E aí galera, beleza? Aqui é o Felipe, e bem-vindos a mais um Bora Jogar! E hoje, como vocês podem ver pela tela de título, vamos jogar Actirazer de Super Nintendo. Bora começar aqui o jogo. Esse jogo foi indicado pelo canal do DEM, e eu acredito que se você não conhece esse jogo, você também vai ficar surpreso com a criatividade dele. Para quem não sabe, o Bora Jogar é o quadro do canal onde jogamos jogos aleatórios, sem o objetivo de fechar o jogo, sem fazer série, só mesmo para se divertir com os jogos. Beleza, aqui me pediram para poder colocar um nome, né? O Actirazer é um jogo que mistura aventura e RPG, e isso o primeiro jogo, tá? Deixo isso bem claro aqui. Me surpreendeu muito. Vamos ver qual que é o nome. Vamos colocar... Ah, vamos colocar meu nome mesmo. Tá. Vou colocar aqui Felipe, e já era, né? Beleza. Você está acordado, Sr. Felipe? Eu sou o anjo enviado para ajudar você a recuperar sua força perdida. Agora todos os tipos de monstros estão em total controle da Terra. Ah, após 10 mil anos estou livre. É hora de conquistar a Terra. Ah, beleza. Aqui liberou um menu para a gente, né? Ó, Fight, Status, Order. Aqui nós já vamos diretamente para o Sky Palace Movement. Nós selecionamos aqui o local onde nós vamos começar, que eu acredito que aqui seja um bom lugar. Então nós vamos dar um Fight, Fight Monsters. Que se destruirmos todos os monstros, as pessoas vão lutar a morar ali. Então beleza. Tem uns status ali em cima também que a gente tem ali no jogo, né? Aqui o uso das placas especiais do SNES, daqueles zoom e tal, e 3D, que não é 3D. Depois desse Roda o Peão, começamos aqui em Fillmore Act 1. Ó, você viu que vem uma luz do céu, nós temos um tempinho ali para poder fazer a parada acontecer. E nós estamos jogando aqui com o Cavaleiro estilo Thor, né? Mas aqui é o seguinte, né? O B, ele pula. O Y, dá a espadada. Se o inimigo encostar em você, você perde energia, como eu perdi ali. Você não tem muita obrigação de ficar matando os inimigos, mas é bom para limpar ali o caminho, né? Porque é uma droga, você ficar também jogando e monstro te acertando, e troll, e gnome, caramba, 4D. E quem é que consegue dormir com tanto grito, com tanta bruxa, com tanto... Esse jogo, ele tem não só uma jogabilidade muito boa, olha aí, tem um lacaco bizarro ali, hein? Ele tem uma jogabilidade boa, ele tem uma música excelente também, com um tom meio épico também, né? E aqui é só a parte de aventura, né? Que eu estou narrando para vocês, que é pouca parte do jogo é a parte de aventura. Você vai ter muito mais a parte SimCity do jogo, como eu costumo dizer, né? Do que a própria aventura em si. Ah, beleza. Tem que tomar cuidado aqui, ó. Tem um bug em determinados jogos, que é quando você sai... Sai daí, árvore do tio Chico. Olha só, cara. Sai daí, ó. Tá vendo? É assim que se parte o biscoito. Aí libera para o breguesso ali, né? Sai daí, macaco. É, eu já estou perdendo uma quantidade considerável de energia, né? Já tá na hora de eu começar a me cuidar aqui. Vou pegar a caroninha. Opa! Dei uma vida. Vida é bom, hein? Vida é útil aqui nesse jogo. Esse jogo não é um jogo lá muito fácil. Mas nem se compara com o dois. O dois é incrivelmente difícil. Eu fiquei impressionado com a curva de dificuldade de um jogo pro outro. E aí, rapaz. O que é isso? Sai, babuinha. Oh, droga. A zika tá atacando até aqui no jogo. Sai, macaco. Cara chato, malandro. Olha essa árvore. Fazendo mímica, cara. Que bizarro. Essa árvore aqui, se eu não estou enganado, ajuda a gente a passar... É, por espinhos, ó. Aí tem item aqui também nos cantos. É sempre bom pegar também. Aqui eu acho que eu não tenho nenhum poder ainda, nenhuma habilidade. É só mesmo pular e bater que nem um... Um cara revoltado, né? É, só ver... Tem item aqui em cima também. Coraçãozitos. Beleza. Chegamos no chefe dessa área. Que é esse centauro armado aí, né? O centauro, o esquema pra derrotar ele é simples. É só vir pra cá. Ele é um centauro que ele vive na grama. Então ele é alérgico à terra. Basta você ficar fora da grama, ó. Ó, você fica seguro. O dano que você vai tomar é muito pequeno. Em relação ao que você vai fazer contra o centauro. Tá vendo? Ele não consegue ir muito além. Tomei dano ali? Tomei. Mas consegui passar de boas. Feel more clear. E aí a gente volta a ser estátua de pedra. Se eu não estou enganado, se eu não estou mal lembrado. Se é que existe esse termo, né? Isso, voltando a ser pedra. A luzinha sobe. E aqui temos a área de RPG do jogo. Nós vamos ficar um bom tempo aqui nessa parte. Até restaurar a paz e a ordem de Feel more. Nós jogamos com o anjinho aqui. Ser Felipe, Feel more está se tornando uma terra onde as pessoas podem viver em paz. Nosso primeiro objetivo é proteger as pessoas contra os monstros. Então eu vou ordenar o anjo, ele está dizendo aqui. Eu vou fazer tudo o que você mandar para limpar essa terra desses monstros com as minhas flechas. Ali estão círculos misteriosos na terra que representam os lares dos monstros. Se você direcionar as pessoas para lá, eles estarão aptos a selar o lar dos monstros. Você vai descobrir monstros que controlam essa terra. É, bom, enfim. Você vai ter que destruir lá os lares dos monstros para poder avançar no desenvolvimento da terra e desenvolvimento da população. Aqui eu conto... Olha aí, as pessoas vieram orar para a gente. Meu mestre, estamos tendo dificuldade para construir casas, porque existem muitos arbustos. Por favor, queime os arbustos e nos guie para começar a construir as nossas estradas. Beleza. Aí aqui, ó, temos movimentação livre, né? O nosso principal objetivo, por enquanto, é matar essas porcarias desses monstros. Esses são os círculos que o cara falou, né? Cada vez que eu mato um monstro desse, ele vira uma alma que vai para a prefeitura aqui da cidade. Por que eu tenho que ficar matando esses bichos? Porque esses morcegos, eles raptam pessoas. Esse dragão que deu um pirocópter ali, ele destrói as casas. O anjinho tem energia também, você não morre, mas você fica desabilitado. Então, o nosso primeiro objetivo é selar os lares dos monstros mais perto para poder a gente se livrar deles aqui. Então, você aperta o B, ele abre o menu. Aí tem aqui, se mover, retornar ao palácio, tal, tal, tal. Direcionar as pessoas. Qual que é a direção das construções? Aí você aperta o Y. Aliás, o B, né? Se você é animal, seleciona ali e aperta o B. Você, Felipe, em que direção nós devemos desenvolver a cidade? Aí você aponta para cima e aponta no lar do monstro e aperta o B novamente. Que as pessoas vão vir aqui e vão acabar com aquela droga ali, né? Agora vocês vão ver, monstro, com quantos paus se faz um Titanic. Beleza? Olha, as pessoas já estão construindo fazendas. À medida que vai desenvolvendo a cidade, vai chamando a atenção dos bichos também para vir e acabar com as coisas. Olha, tentando raptar as pessoas ali, olha o vagabundo ali. Ladrão, hein? Ladrão! Ah, rapaz, vai construindo a cidade para você, para você roubar as pessoas. Ó, queimou a casa, dragão, desgraçado. Então, tem que ser rápido aqui, né? Você vê que apesar de ser uma coisa de RPG... Ó, as pessoas querem te dizer alguma coisa. Beleza. A gente é interrompido muitas vezes durante o jogo por causa disso. Ah, nosso mestre, nós finalmente aprendemos as habilidades de caçar de animal. Ah, não temos muita confiança para lutar com os monstros. Por favor, nos leve até os lares dos monstros. Eu já estou fazendo isso, meu querido. Enquanto você está indo, eu já estou voltando. Ó lá, já estamos ali selando aquele lar. Esse do dragãozitos é o último lar que vai ser selado. A droga... É o cara que é mais chato de todos, ele vai ter que ser selado por último. Ó. Beleza, as pessoas vieram aqui. Ó, encontramos uma estranha estátua e vamos te presenteá-la como oferenda. Então, quer dizer, você acha um pedaço de lixo e você presenteia o cara que está te ajudando a reconstruir a parada, né? Ou o povo ingrato. Ó. Enquanto a parada vai sendo atualizada, já não tem mais aquele lar de monstros ali. Então nós vamos fazer o seguinte. Oh, caramba. Eu tenho que ficar de olho. Ficar de olho, porque esse morcego que está tentando ali, está só na spray. Caramba, de novo, cara? Meu mestre, recentemente coisas estranhas estão acontecendo comigo. Muitas das coisas que eu sonho estão vindo à tona no mundo real. Existem poderes e eu sinto a presença de algo sagrado, radiando, das árvores a oeste daqui. Tá. É, deve ter alguma coisa mesmo. Não descarte essa possibilidade. Sai daí. Sai daí. Sai, morceguito. Então, vamos mudar aqui a direção de construção. Vamos mudar para esse outro lar de monstros. Vamos tomar ele de uma vez. Toma. Bom, a gente tem que ficar de olho aqui nessa galera. O dragão já deve estar por aqui, já enchendo o saco, né? O que eu falei? Bom, beleza. As pessoas estão indo lá. Daqui a pouco elas consertam aquela casa. Enquanto isso, nós já podemos utilizar os poderes divinos para ir limpando as paradas. O que são os milagres, né? Pediram para eu queimar os arbustos, né? O que ele se refere como arbustos são essas florestas aqui. Esse tipo de área ou esse tipo de área aqui também, tá vendo? Ó, fail, né? Ali não aconteceu nada. Caramba, que dragão chato, cara. Vai parar de vir. Opa, tem um morceguito levando a galera aqui. Não vai levar, não. Deixa aí. Ó, o dragão já está ligado no esquema. Já está tentando vir me... Mas é ruim mirar essa flecha aqui, hein? As pessoas de novo vim enchendo o saco. Um incêndio... Destruiu a minha casa. Ah, beleza. Agora o cara atacou fogo nas coisas e agora quer que eu apague, né? Tá bom, né? Só que eu não posso apagar até o incêndio, meu querido. Não posso apagar porque nós estamos selando ali o lar dos monstros. Tem que esperar aquilo ali. Desculpe. Ó, agora aumentou o nível de civilização. Então vamos mandar uma chuvinha aqui, ó. Opa. Isso é inesperado. Não, cara. Não é raio, não. 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 É chuva. Isso, já sei. Já entendi, meu querido. Entendi. Aqui mesmo que você vai mandar a chuva. Beleza. As pessoas estão felizes e tal. Um desgrama de bicho. Para de perturbar, seu merda. Não quer que eu fique irritado, seu merda! Vai nascer outro? Beleza. Ali nós já temos um outro lado ali. Pronto. Então nós já podemos mudar. Ó, meu nível já aumentou. Agora estou no nível 2. Aumento o meu HP. Conforme você vai desenvolvendo a cidade, vai aumentando o HP e MP da parada, né? Isso é uma coisa que é legal. Tá. Agora nós vamos aqui definir a direção de construção da parada. Então vamos. Ó, aqui eu já não posso ir, ó. Não tem problema. Então agora nós vamos começar a abrir caminho aqui nessa merda. Realmente, os arbustos é isso e aqueles outros ali também, né? Então tá, vamos lá. Toma. E aí vem outro? E aí vem outro? Então tá, agora nós já podemos direcionar as pessoas para construírem Adelante. Então aqui, ó, que eu quero que vocês construam. Acabar logo essa palhaçada desses ninhos aí de monstro. Meu mestre, eu sinto a presença de poder mágico irradiando abaixo da grande pedra sudoeste daqui, tá? Tá bom, eles querem que eu destrua uma pedra específica aqui nessa parada, né? Eu não sei qual é esta pedra. Vamos ver se eu consigo identificar. Sai, desgraça. Sai, desgraça! Vamos ver, vamos ver. Vamos seguir aqui, deixa eu ver. Eu não sei a que pedra este animal se referiu. A sudoeste daqui só pode ser para cá, né? Então... Sai, dragão. Deixa as pessoas virem. Acabando esses morceguitas vai ficar só esse dragão chato. Vocês viram que já acabou já... Bastante já do que tinha ali. Mas essas áreas que estão vazias a gente pode continuar preenchendo, viu? É importante isso. Quanto maior a cidade tiver, melhor. Aí vão surgir casinhas maiores e tudo. É maneiro isso. Toma! Sempre que você vai ficar matando vai surgindo carinha, né? Mas é ponto para você matar ele. Fique tranquilo. É repetitivo? É repetitivo. Às vezes as carinhas sequestram os bichos, às vezes sequestram. Mas faz parte, né? Sequestra faz parte. Vamos lá. Olha aí. Já temos fazendinhas. Agora aumentou o nível de novo. Com o SP ali aumentando. A gente pode também soltar milagres mais poderosos. Terremoto e tal. Esse barulho de metal é ele selando o ninho. Aí, garoto. Tem mais morcego? Encontraram alguma coisa no lar. Vamos ver. Certo. Um arco e flecha. Ah, beleza. Isso aqui. Eles às vezes te dão itens que são usados em outras cidades. Eu já deixo isso bem claro também. Obrigado, mestre. Nós descobrimos uma nova habilidade. E agora podemos construir pontes. Você precisou matar três ninhos. Você aprendeu a construir uma ponte para matar o inimigo que está do teu lado. Tá bom, né? Sou inútil. Beleza. Agora vamos descer ali. Vamos subir a parada. E vamos acabar. Aê. Consegui. Consegui bem a tempo. Toma, toma, toma. Vai. Pode nascer de volta, meu querido. Pode nascer. Eu vou ficar aqui só na espreita. Agora que você aparecer, flechada na cara. Vai lá, vai. Legal que apareceu a lhama antes de aparecer a estrada, né? Mas beleza. Olha aí. Aê, garoto. Isso aí, vai lá. Continua avançando, galera. Para não. Só que eu acho que é melhor eu direcionar vocês mais uma vez. Aê, cara, acabou a palhaçada. Sobrou algum lar de monstro? Eu acho que não, né? Beleza. Olha aí. Olha aí, cara. As pessoas têm algo a lhe dizer. Venha, meu mestre. O último lar foi selado. Algo estranho está acontecendo comigo. Eu tenho o mesmo pesadelo todas as noites. Em meu pesadelo, um monstro horroroso minotauro aparece em um grande buraco a sudoeste. Ele disse que vai amaldiçoar as pessoas com morte. Graças à minha habilidade de ver o futuro, eu sinto que eu já estou afetado pela maldição do monstro. Por favor, desça e destrua aquele palhaço. Não foi isso que ele disse, né? Foi perto. O buraco é esse aqui. Eu já imaginava já. Aqui, o que nós podemos fazer antes de ir para lá, né? Vou desenvolver mais a cidade para que vocês vejam ela em pleno poder. Deixa só ele construir esse pedaço aí. Aí nós vamos para o buraco, né? Olha aí, as casinhas sendo construídas. Aí construiu a ponte que eu queria. Fechou ali e vai fechar aqui também. Sai mais gente aqui do tempo. Até agora temos 504 pessoas devotas aqui do nosso objetivo, né? À medida que vai passando o tempo, isso aqui vai crescendo também. Se tiver paciência para ficar aqui na parada, você vai ver isso acontecendo. Vamos voltar ao palácio. Vamos desenvolver aqui. O buraco é aqui, ó. Descer aqui nessa palhaçada. Isto, agora sim. Agora esse é o último desafio dessa fase. Vocês veem que até no mapa já mudou. Tem as casinhas e tal. Ó, Fillmorect 2. Que é o mesmo esquema de antes, né? Detalhe que a minha energia está um pouquinho maior, graças aos níveis ali que a gente aumentou, né? Vai daqui. Só que a coisa, como eu falei para vocês, né? Não é lá muito fácil. Não vão confiante de que vocês estão com um level maior. A coisa vai ser mais simples. Não vai. Essas vermes. Bizonha aqui. Puxa, sai daí, ó. O Wobbly. O bom é que eu posso destruir o tiro do Boguli também, né? Aí é legal. E eu vejo vantagem. Que isso. Beleza, pontos. É, eu estou perdendo muito mais energia do que eu estou recuperando. Isso não é legal. Isso não é legal. Nós temos limites de vidas aqui também, tá, galã? Podemos dar bobeira. Aê. Calma. É, eu recuperei um pouquinho do coração, mas bem pouco, né? Representou muita diferença, não. É daqui. Olha aí, cara. Eu vou chegar com muito de coração, cara. Sacaneation, né? Ah, mentira, hein? Ladrão. Ladrão! Caramba, olha que ladrão, cara. Agora... Agora eu me irritei. Ó, o jogo quando não tem por onde roubar, ele dá um jeito, cara. Subi isso aqui logo antes que essa merda comece a me atrapassear. Tem que ter uns movimentos meio precisos aqui nesse negócio de plataforma, porque olha ali, bagulho chato. Aí, viu por quê? Viu por quê? É, como é que eu vou subir ali, né? Com aquela droga daquele verme, né? Verminosa ali. Aí pula pra cá, pula pra lá. Cai tudo. Vamos subindo com calma. Como diria o Capitão Nascimento, né? Vamos progredindo de beco em beco. Ah, morri. Olha aí, que bela progressão. É, o que foi, ô da roça? Aí nós voltamos lá de trás, cara. Muito bom isso. Agora vamos começar a usar o modo Deus do Olimpo, porque tá difícil, hein? O modo Deus do Olimpo é quando a gente começa a jogar sério e começa a não perder. Ou melhor, começa a não morrer, né? Perder uma energia ou outra, né? A gente ainda vai perder. Acontece. Vamos começar a prestar atenção aqui na parada. Já é um bom começo pra vencer isso aqui. Toma. Eu odiei esses... Goblins aqui. Toma, palhaço. Não interessa pra você, palhaço. Ah, e vem você também me encher o saco. Caveira do tio Chico. Aí, vamos subir a escadaria aqui. Agora chegamos no mestre. Aí o mestre é o Minotauro de Cueca. E também é um esqueminha, né? Porrada no joelho. É só você pular o golpe do cara no tempo correto. É o que eu não estou fazendo. Aí, mas ganhei do mesmo jeito. Mesmo sendo completo e inútil, ganhei. Beleza, completamos o ato 2. Recarregou a energia. Volta a ser pedra. Isso é esperado. As pessoas querem falar. Caramba, esse pessoal fala, hein? Mestre, o filme agora está livre de todos os monstros. É muito triste, mas uma pessoa foi afetada pela maldição. E morreu. Morreu. Beleza. Ó, a cidade está construída. Aqui nessa cidade não tem mais o que se fazer. Então, no jogo, o objetivo é ir para a próxima cidade. Vamos esperar a galera terminar de construir isso aqui, ó. Você ficar dando bobeira conversando. Acontece isso. Demora um pouquinho mais. Bom, aqui agora a gente vai para outro lugar. Tentar colonizar outro lugar. Bom, mas é isso que eu queria trazer para vocês, né? Se você gostou, eu peço que avalie o vídeo, né? Deixe o seu like. Compartilhe com os amigos. Não esqueça de se inscrever no canal, caso não seja inscrito. E nas redes sociais também. Fiquem na paz. Aqui é o Felipe. E continuem lembrando o game. Fala, galera. A voz do seu filho não engrossou? As mudanças pelas quais a fala do adolescente menino passa pode causar alguns incômodos na vida social do garoto. A voz do seu filho não levantou? E aí A CIDADE NO BRASIL